Não, os parceiros vão ir a pegar, né? Não vai, não vai Chega assim, gravando tudo Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai Essa já tá na boca do povo, já Não vai, não vai Isso aí, isso aí Olha o coral que ele falou Não vai, não vai Foi boneca de porcelana, apelido Branca de neve, que gosta de roça Desce, desce, desce Boneca de porcelana, apelido Branca de neve, que gosta de roça Oi, que gosta de desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce Desce, desce, desce Desce, desce, desce Ela abraça no meu som E eu sei que ela gosta Roça, 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 roça Roça, roça Roça, roça, roça Roça, roça Roça, roça, roça Roça não me enxerga Sabe quem é? Ele é no C10? Vai na volta do céu Tem nome de Jefferson Robbins Roça, roça Vai na volta do céu Branca de neve, que gosta de roça Roça, roça, roça Desce, desce Boneca de porcelana, apelido Branca de neve, que gosta de roça Oi, que gosta de desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce Desce, desce E aí